Música Uuuuh, sem nenhum Música Música Bom, agora a cara deu tudo forte, tudo vacilha, tudo tudo ai na mão Que menina, que a doida era cresta Só o Ricardo já deu um ideia pra finalizar ai Foi, qual é? Vamos mudar a mão, sem volta na porta ai Caraca 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 E aí? Não, mano Ô, que caba bonito Mas um cara de quem é cortou, faz corpo Tá parrendo o que, macho? Tô enchendo água E aí, rapaz Mas tu tá enchendo essa água pra quê? Rapaz, pra terra ficar fofa, né? Quem vai plantar ali, é? Porque se não é ali, a gente não planta nem Pé de mamãe, na terra daquela dali Eita Pai, tem que ter um chove mesmo É mesmo? Aquela que macho que eu fiz foi Antes que só o João Corredir, né? Tá com um beco de papagaio daqui a pouco Fala, meu Deus Tô morrendo com isso Eita Que gosta de brincadeira Vai, vai, enchei o balde Eita Tá fazendo o que aqui, mano? A gente tá ali plantando um canteiro Pra ver se as pessoas jogarem lixo Bem aí no meio da avenida, né? Em cima do canteiro e tal Vamos colocar algumas plantinhas lá Vamos ver se dá resultado Todo mundo que faz reconhece nosso trabalho É o homem dos coentos Todo mundo que faz reconhece nosso trabalho Todo mundo que faz reconhece Ele tá sério Tira esses olhos azuis Tem que ter mascarado, tira esse óculos daí Olha só Olha aí que daiana Todo mundo que faz reconhece Estamos gratificando Tem uma livrada, uma jumenta Uma deve comer a planta Vixi, tá colaborando, ó Comendo lixo Um, dois, três, viva vida! Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Obrigado.